Olá, meus amores! Sejam todos bem-vindos ao Adoradores do Tarô, Maria Navalha, Maria Rosa. Gratidão por todos vocês estarem aqui comigo. Muito prazer para aqueles que não me conhecem. Meu nome é Regiane. Sejam todos bem-vindos aqui no nosso cantinho de Axé, no nosso cantinho da espiritualidade. No nosso cantinho que fala a verdade, né, meus amores? Pode doer? Sim, mas pelo menos a gente está sabendo a verdade. Né? A gente não está... Ninguém está enrolando, né? Pelo menos a gente fica sabendo a verdade de tudo o que acontece. Vamos lá? Chegou! Dia da Rapazana Peoleta e do Zé Bochinha. Vamos lá? Dia da Rival, né? Quarta-feira da Rival. Vamos lá? Vamos saber o que está acontecendo lá. Primeiro montinho com a pedra... Sodalita, tá? Com a... Ai, com a cigana Badalena e a Selenita com a cigana do leque. Escolha os montinhos de vocês. Lembrando que é uma leitura atemporal, intuitiva e coletiva, tá? Possa não ressoar com você neste momento, porque não ressoar, solta pro universo. Caso vocês queiram consulta somente com a energia de vocês, é só me chamar pelo WhatsApp. As consultas estão todas em promoções. E o trabalho de Maria Navalha agora, pro final de semana agora, tá? É uma abertura de caminhos, uma limpeza no caminho de cada um de vocês aí. Não é, meus amores, um ritual, tá? É um trabalho. Praticamente, é um trabalho individual pra cada um, tá? Então, não é um ritual de trabalho, tá? É só trabalhar na energia de vocês, só. Tá bom? É só me chamar pelo WhatsApp que eu explico direitinho pra vocês, tá? A abertura de caminhos no amor, no dinheiro, na prosperidade, no espiritual, na saúde. É só vocês me chamarem que eu explico direitinho pra vocês, tá bom? Já prepararam a pipoca aí pro nosso Taroflix? Vamos sentar de camarote e vamos assistir o que tá acontecendo na casa da Rival. Ô, do Rival. Gratidão, gratidão, axé. Vamos lá? Vamos deixar aqui do lado. Vamos começar com a Sodalita, axé. Aí, meus amores. Pronto. Gratidão, gratidão, gratidão. Muitos me perguntaram por que que eu gosto de trabalhar com as luzes aqui, tá? Rodeando aqui, né? Sempre parece no meu braço, ó. Vocês já ouviram falar em cromoterapia? A terapia das cores? Então, meus amores, se vocês não sabem da cromoterapia, procura aí no YouTube, tá? Pra vocês verem como é que faz bem. Principalmente quando você tá com insônia, quer dormir. Coloca uma luzinha bem azul no seu quarto, que ele vai ficar todo azulzinho. E você vai ver a paz e a calmaria no seu quarto à noite. Se puder, borrifa cânfora, tá? Que ajuda muito. Eita, Liliana. É até bom também pra esse tempo seco, tá? Vamos lá. Eu sempre dando dicas, né? Gratidão. Peço licença agora o Anjo da Guarda de todos os meus consulentes, inscritos e não inscritos. Peço licença também as minhas meninas, Maria Naval e Maria Rosa. Todas as entidades que estiverem aqui, toda a Egrégora Cigana. Fale o nome da rival, eu tô rival. Traga ele aqui pra mesa, ela aqui pra mesa. Fale o nome do Seracê de Cruz também. Se você não sabe com quem o Seracê de Cruz está, só pensa que está ou estava com alguém. Fale. Chame por ele, chame por ela. Pelo Zé Bochinha e pela Ratazana Priolenta. Gratidão, gratidão, gratidão. Axé. Eita, 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 né? É como se eu não vejo... Eu não vejo aqui o Seracê de Cruz juntos, tá? Se eles estão juntos, meus amores, tem uma briga aqui no meio. Uma confusão, tá? Uma briga. Se eles estão juntos, tem uma briga. Então, aqui, possa ter ter separação de corpos dentro de casa, tá? Cada um não olha pra cara do outro. Não estão olhando. Porque eu vejo uma briga aqui por dinheiro, tá? Um afastamento por dinheiro. Ela descobriu, tá? A Ratazana Priolenta descobriu aqui que o Seracê de Cruz estava tirando dinheiro de algum lugar. Ela descobriu um segredo do dinheiro. Eu sinto aqui como se o Seracê de Cruz de vocês estava fazendo pé de meia. Olha, uma imaturidade pra um recomeço. Sabe quando a pessoa guarda o dinheiro na caixa 2 ali? O Seracê de Cruz aqui guardando o dinheiro na caixa 2, tá? Roubando da rival. E ela descobriu. Deu encrenca aqui, tá? Deu encrenca, deu briga, tá? Porque os peixes me falam muito de dinheiro. Aqui deu briga. Aqui eles não estão, se estão juntos, não estão se olhando um na cara do outro, tá? E se separaram aqui, se separaram por causa de dinheiro, tá? Se cada um foi embora. Porque a briga foi feia aqui, tá? Gratidão. Vamos lá. Eu vejo uma situação de separação. Aí vocês falam, ah, mas ele continua lá. Continua lá, mas estão brigados. Ah, ela continua lá. Continua lá, mas estão brigados. Agora, se estão separados, cada um pra um lado, foi por causa de dinheiro, tá? E a briga lá, se estão juntos, é por causa do dinheiro. Gratidão, axé. Opa. Alguém quis roubar alguém aqui. Eu sinto que eu sei a ser de cruz de vocês, que quis roubar a ratazana piolenta e zabastinha aqui. E ela descobriu. Gratidão. Olha lá. Olha a confusão. É espiritualidade que não deixa eu mentir. Aí. A mente. Olha lá. A coragem. E a transformação. Eu preciso mudar essa situação. Eu é enforcado. Eu preciso mudar essa situação. Não posso deixar ficar levando minhas coisas. Eu preciso ter coragem pra abrir a boca, pra falar, pra brigar. Ela aqui brigando. A briga foi feia. Mas ela precisa de uma transformação nisso. Porque olha a mente dela como tá. Aqui, meus amores. Pode ter propriedade, tá? Coisa deles junto. Ou sociedade. Ou se eles trabalham juntos. Tá? Aqui eu vejo uma coisa junto. Porque eu vejo... Aqui, ó. A planta, a flor na terra. Uma coisa, sabe? Enterrada. Mesmo tendo sentimento. Vamos lá. O sofrimento. Aí, ó. Tá vendo? Ó. A garça. Coração. Por que que eu não vi isso antes? Aqui eles podem trabalhar junto mesmo. E ele tentando tirar dinheiro dela. Os ratos. Olha a traição. Roubo. Ei, espiritualidade. Fala. Vocês. E a chave. O ser acerto de cruz fez isso com vocês também? Tirou o dinheiro de vocês? De algum jeito? A carta. Papéis pra assinar aqui, ó. A foice. Teve término. E o livro? Olha aí. Eles estão sem conversar. Se separaram aqui, tá? A briga aqui foi feia. Por mais de sentimento que a rival tenha. Ela não pode deixar isso passar. Por quê? Porque realmente teve um roubo aqui, ó. Os ratos. Ele roubou o dinheiro. Roubou o dinheiro de vocês também? De algum jeito. Não roubou. De algum jeito essa pessoa tirou alguma coisa. E tirou aqui da ratazana violenta. Porque olha. Do Zé Bostinho. Porque olha o livro e a foice. E a carta, ó. Tem alguma coisa aqui que precisa assinar. Cheque. Liberação de alguma coisa. Ai, como é que é o nome? Quando a pessoa pega autorização de alguma coisa. Assinatura de papéis aqui. E ela descobriu, ó. E realmente terminou com ele. Tá? Aqui tem um término. Por quê? Porque ele roubou a rata... O Zé Bostinho. O... Seracê de Cruz de vocês roubou o Zé Bostinho e a ratazana violenta. Tá? E teve um término aqui. Tá? Gratidão. Se roubou vocês aqui, ele fez a mesma coisa com a ratazana violenta e o Zé Bostinho. E hoje ela tá naquilo. Eu gosto. Mas eu preciso transformar essa situação. Porque a minha mente... Olha como tá. Eu preciso mudar essa transformação e caminhar. Porque eu tô parada. Tô parado. Tá? Gratidão. Gratidão. Axé. Nome do rival e da rival. Tá? Pode entrar o ser de acerto de cruz de vocês aqui também. Nome, sobrenome ou apelido. Não deu nas letras, não tem problema. Tá uma complementação. O que interessa é o que a espiritualidade fala aqui. Letra D. Letra X. Letra Y. Letra I. Letra B. Letra O. Letra J. Letra L. E letra M. Letra J. Letra J. Letra J. Letra J. Letra J. Letra J. Amo vocês, meus amores. Vamos pro segundo montinho. cartas com o livro. Tem algum professor ou professora aqui? Fez isso com vocês? Fez isso com a Ratazana Piolenta e a Zé Bostinha também. Tá? Carta com os livros. Carta com os livros. Me trouxe agora o professor, professora. Não sei se é vocês, não sei se é a Ratazana, o Zé Bostinha. Não sei. Mas eu sei que o Seracê de Cruz fez isso com vocês e fez isso com a Ratazana lá. Tá? Gratidão, gratidão. Gratidão, gratidão, Axé. Vamos pro segundo montinho da Selenita. Vamos lá? Gratidão, gratidão. Vamos limpar as energias aqui. Fale o nome da Ratazana Piolenta e do Zé Bostinha. Traga ele aqui pra mesa. Eu ia pegar outra carta. Traga ele aqui pra mesa. Traga ela aqui pra mesa. Fale o nome do Seracê de Cruz e vocês também. Se você não sabe quem é, só pensa que o Seracê de Cruz está ou estava com alguém. Axé, gratidão, gratidão, gratidão. Axé. Nossa. Como é que eu posso falar pra vocês? Aqui tem quebra pau. Briga. Briga, briga, briga. Brigar eu não vejo junto também. Como eu falei pra vocês. Se estão juntos, tá quebrando pau lá. Porque me traz um chicote. Ela pegou ele entrando em contato com alguém. Isso me traz muito sexo virtual. Me traz muito sexo virtual. Vídeos sexo virtual com outras pessoas. Vídeos pornôs. Porque aqui me traz sexo e aqui me traz internet. Tá? Vídeos pornôs. Fotos de mulheres e homens pelados. Aqui é um vício da pessoa fazer isso. E ela pegou. Tá? Olha isso aqui, ó. Deu briga, né? A casa e as nuvens. E a espiritualidade, né, meus amores? Mostrando quem é quem aqui, né? Pra ratazana piolenta e pro Zé Bochinha. O sol, né? O sol me traz muita espiritualidade. Vamos lá. Ela descobriu isso. Tá? O negócio tá rolando aí. Tá? Brigas aí. Brigas e brigas e mais brigas, tá? Eita, Lele. Aqui estão juntos, tá? Eu pensei que eles estavam separados, mas não. Estão juntos. Aqui ela pegou ele. Aqui pode haver uma separação, tá? Mas não agora. Porque o negócio lá tá pegando fogo. Tá pegando briga lá hoje, tá? Pegou foto, pegou alguma coisa. Vídeos. Alguma coisa pegou aqui. Axé. E é o vício da pessoa, né? Fazer isso, né, meus amores? É, achou que o anjinho, né? Era um anjinho, a beleza, né? Aí, ó. O anjinho, quem é? Ó lá. Isolamento glacial. Fria. Calada. É como se ela não esperasse. Ele não esperasse o que viu. Congelou na hora. Na hora que viu, congelou. Não sabe, não sabe o que fazer até agora. Ó. É como se tivesse... É como se derrubasse o mundo da ratazana piolenta. Ela não tivesse a completude. Aonde encaixar mais as coisas na vida dela. Porque ele ou ela, o ser acedicruz, era como se fosse um anjo, né? É o amor da minha vida, é o... É isso, é aquilo, né? E, ó. É a ruptura. Eita, espiritualidade fala. Gratidão. E, ó. A morte. Vai querer matar ele mesmo, né? Vai querer matar ela mesmo. Jesus amado, gente. Aqui vai ter uma separação, tá? Porque eu desabou o mundo. A vida da ratazana piolenta pro Zé Botinha tá por um fio. Porque desabou. Ela não sabe o que fazer. Congelou na hora. Não sabe o que fazer agora. A morte, olha. Tá parada. Só esperando. Mas vai ter a foice aqui, né? Vai ter uma separação aqui, tá? É a única coisa que ela tá pensando agora, tá? Em se separar. Gratidão. Nossa, acabei de falar. A foice. Jesus amado. Eita. Ó. O jardim, internet. Fala, espiritualidade, caixão. Ó. Acabou. A cobra, traição. O urso. A carta. Jesus amado. Os lírios. Ai. Até ontem. Até ontem. Porque hoje ela tá nessa energia. Ela pode ter pego. Quem é o ser de cruz de vocês? Quem é que faz isso? O urso, né? A ursona. Traiu, ó. Mensagens. Pode ter visto ali pela internet. Alguém. Pelado, pelada. Peladona. Peladão. Epa. Agora eu vou. E ele foi. Só que a ratazana piolenta. O Zé Bostinha pegou. Nunca imaginou que poderia ser isso. Por quê? Porque o bendito, a bendita aqui devia estar no Love Bomb ainda. Ai, é um anjo que caiu do céu. Nossa, ele faz tudo pra mim. Essa pessoa não esperava que o ser de cruz fosse fazer isso. Ou a ser de cruz ia fazer isso. Sites por nós. Mandando mensagem pra outras pessoas. Uma pornografia. Ela aqui, ó. Sem paz, sem paciência. Acabou, sabe? Em depressão. Na hora caiu o mundo. Descobriu quem é. Descobriu quem é o ursão e a ursona. Acabou. Chega. Tô indo pra outra. Quero continuar a minha vida. O cavaleiro. O cavaleiro continuando. Você pode ver que o cavaleiro tá virado pra lá, ó. Saída pra direita. Né? Não tinha um desenho assim? Que era saída pra esquerda? Saída pra direita? Essa aqui tá saindo pela direita. Por quê? Porque descobriu. Os sites. Que o ser de cruz de vocês. Fica. Eita, Lelê. Ó, a pessoa ficou até doente. Tá até doente, tá? Ela tá se sentindo doente, ó. Ela tá se sentindo doente. Mas teve que colocar um ponto final. Gente, acho que o Bach foi muito grande pra essa pessoa. Ela não... Ela não tá se conformando até agora. Né? Mas ela descobriu quem é. Por quê? A belezinha aí devia tá ainda no Love Bomb, né? Né? Trazendo... Indo buscar a lua pra ela. Por isso que ela tá pensando que era um anjo. Ela não esperava isso dele ou dela. Não esperava que tava lidando com o narcisista. Não esperava. Nove letras. Eita, Lelê. Nove sobrenome do Seracete Cruz de vocês e de Rival também. Letra H. Letra J. Não deu a letra nesse montinho, não tem problema, tá? Meus amores. É uma complementação. O que vocês precisam saber é o que a espiritualidade falou. Letra V. Letra Z. Letra B. Letra M. Letra F. Letra S. Opa! Caindo tudo aqui agora. E letra A. Gratidão, gratidão. Amo você. Esse negócio aqui tá pegando fogo. Fogo. A gente acaba descobrindo quem são as pessoas pelos piores lados, né? Mas a espiritualidade acaba mostrando quem é quem, tá, meus amores? Gratidão, Axé. Se você caiu de paraquedas aqui, aproveita. Se inscreva no canal, aperta o sininho de notificação e deixe um joinha aí pra gente. O YouTube não está notificando quase as pessoas. Então, eu peço por favor que você entre todos os dias aqui pra saber se tá tendo vídeo pra vocês ou não no canal, tá? Compartilha esse vídeo com outras pessoas que precisam saber a verdade. Pra ajudar aqui o crescimento do canal, tá? Compartilha em outras redes sociais também. E, meus amores, se você quiser uma consulta somente com a sua energia, estamos em promoção. Uma pergunta, 20 reais, tá? E o trabalho de Maria Navalha e seu Zé Pilintra agora, nesse final de semana, tá, meus amores? Venha. Vocês não vão se arrepender, tá? O trabalho do Zé Pilintra e Maria Navalha pra limpeza de caminhos e abertura de caminhos pra vocês. Tá bom? Beijos. Até daqui a pouco, com o dia do ser de cruz de vocês. Axé.